Fica à vontade, boa tarde. Uma coisa que o Irã acabou de falar é porque tem um jogador, que era do Projogo, que está assinado com nós. Na Pissarra, na Pissarra. Se não quer jogar com o Projogo, quer jogar com nós. Eu sei. E outra coisa, falaram que depois da pessoa ter assinado, não pode mais retirar o nome. Foi dito na... Calma aí, deixa eu te perguntar. Foi dito na reunião isso aí? Que não pode tirar, depois de colocar o nome. Foi falado na reunião? Foi. Aí agora, queria saber por que ele inventava essa lei agora aí. Porque, na minha opinião, ninguém pode obrigar uma pessoa a jogar no time. Joga onde quer. Eu sei. E fica difícil assim pra gente. Porque ele já está assinado, vai dar uma confusão. Porque depois de estar assinado, você não pode tirar o nome? Aí abacaxi pode descascar. É, aí a confusão está feita. Porque nós também não vamos tirar, vamos abrir mão, não. Tudo bem, meu amigo Lázaro? Um abraço, meu jovem. Valeu. Tá certo. Aí mais um, né, o Lázaro falando na condição de um dos representantes...